Em Alcobaça são usados em média 60 litros de água por quilo de maçã, muito menos do que os 250 litros usados em Espanha ou os 350 litros usados na Argentina. A aposta na investigação, nos ecopomares e na rega eficiente transformaram esta região portuguesa na que mais poupa a água no mundo na produção do fruto. Queremos estar nesta primeira linha da redução da água e do uso eficiente da água. Vindo ao nosso encontro por estas duas razões, temos menos disponibilidade, queremos produzir sabor, nós conseguimos hoje, face aos nossos pais, usar para produzir a mesma maçã cerca de um quarto da quantidade que se usava. E conseguimos usar cerca de um sexto de, por exemplo, alguns países da América Latina que hoje estão a produzir maçãs e a fazer chegar ao nosso país e aos nossos supermercados, ou até há alguns dias, em que produzem com cerca de seis vezes mais quantidade de água por cada quilo de maçã ou por cada maçã. Na base da redução da quantidade de água consumida na produção da maçã, está um sistema de controle eficiente da rega dos pomares, através de sondas colocadas no subsolo e ligadas às estações meteorológicas. Isto permite-nos, depois através de outros equipamentos, fornecer a quantidade exata de litros por árvore que ela necessita sem desperdícios, para assim não regarmos por excesso. A iminência de um ano de seca levou técnicos e produtores a, desde a primavera, fazer esforços adicionais de implementar estratégias de rega diferentes e em diversos planos de poupança de água. Podemos utilizar duas modalidades, a utilização de furos de captação profundos e depois a posterior armazenamento para utilizar quando a planta mais necessitar. Ou, como nesta exploração, não recorrer a furos de captação de águas superficiais, que cada vez mais são águas um bocadinho mais ineficientes para a produção, utilizamos a própria água da exploração, com sistemas de drenagem que encaminham toda a água para estas estruturas de armazenamento e a reserva da água que as chuvas de inverno nos proporcionam. Dados fornecidos pela Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça à Agência Lusa demonstram que, nas duas últimas décadas, a prática de rega localizada gota a gota permitiu reduzir de 5 mil metros cúbicos para 3 mil metros cúbicos a água usada para produzir meio milhão de maçãs por hectare. Este ano, face à necessidade de gerir a pouca água existente, em algumas explorações da área protegida que se estende entre Torres Vedras e Leiria, a redução pode chegar aos mil metros cúbicos. Atenção de Produtores de Maçã de Alcobaça à Agência Lusa.